Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Liderário com resenha do livro Água Pés de João Palahir. Essa aqui é uma autora indiana, né? É uma autora nascida em Londres, com família de origem indiana. E eu comprei esse livro por acaso, porque eu vi na Amazon essa capa. Achei bonita a imagem. Só isso mesmo. E eis que essa foi uma das minhas melhores leituras, uma das minhas surpresas dos últimos tempos, porque é uma leitura muito boa, obviamente. Isso é uma boa surpresa. É uma história muito bem construída sobre muitos personagens, onde a autora soube colocar muitos elementos de forma que eles não ficassem conflitantes aqui. O livro vai contar, primeiramente, a história dos irmãos Subashi e o Dayan. Subashi é o mais velho e o Dayan é o mais novo. E o livro é dividido em sete partes. Cada parte vai contar, vamos dizer assim, uma parte da vida deles. Começa com quando eles nasceram, quando eles são crianças, a primeira parte, né? A segunda já pula para quando eles são adolescentes e vão cada um estudar no campo. Subashi vai para os Estados Unidos e Dayan permanece na Índia, onde ele começa a se relacionar, né? A se filiar a alguns movimentos, partidos. Estão envolvidos com algumas revoltas ali na Índia. A intenção deles é boa para melhorar a vida da população indiana em relação à vida dos países vizinhos, vamos dizer assim. Vale dizer que Jun Palahira tem o costume, né? Nos livros dela, de escrever sobre imigrantes indianos em outros países. Aqui o livro vai se passar em Toligunji, que é como se fosse o interior de Calcutá, uma região no interior de Calcutá. Desde pequeno a gente consegue perceber que Subashi, sendo mais velho, ele vive à sombra de o Dayan. Por causa da personalidade deles, que é muito diferente. O Dayan é sempre muito para frente, ele busca as coisas com mais fervor, tanto que ele se filia, né, ao movimento naxalista, que é quem busca essas melhorias para o povo indiano. E é assim na vida toda. E o Dayan, inclusive, é o primeiro a se casar. Ele se casa com Gauri, enquanto Subashi está estudando nos Estados Unidos. E acontece uma coisa muito triste e inesperada, que na verdade não é spoiler, mas eu não vou dizer aqui. Diz aqui na capa, na orelha do livro, se alguém quiser saber. Ele tem que voltar para a Índia e tomar atitudes que vão definir o seu passado 100% dali pra frente. Tanto dele, quanto de Gauri, quanto dos pais dele, de todas as pessoas que os rodeiam. Se você se interessa por esse livro, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar ele e vai estar ajudando o canal, sem pagar nada a mais por isso. Esse livro aqui vai tratar muito de cultura, de questões psicológicas, de como você lidar com certas situações e dilemas que vão acontecer sempre durante a vida. E como cada decisão, mesmo que feita conscientemente, naquele momento, vai trazer resultados que vão perdurar durante a sua vida que você não esperava, ou fazer você imaginar como aquelas decisões tomadas acarretariam em situações diferentes hoje em dia. A gente vai ter aqui personagens, no geral, muito complexos, porque, afinal, o livro trata de mais ou menos 80 anos desde o nascimento dos meninos, dos irmãos, até o momento em que eles estão muito velhinhos. Na maior parte do tempo, ele vai alternar, então, as histórias entre os pontos de vista de Subashi e de Gauri, trazendo sempre os acontecimentos do passado que vão se desdobrar no presente e como isso vai afetar a vida deles dois. É legal, aqui nesse livro, uma coisa que eu acho legal é que o narrador é onisciente e ele, a autora, consegue fazer com que ele misture pensamentos de personagens diferentes. Você vai lendo, vê que é o pensamento de uma pessoa, de repente é o de outra, você fica mais ou menos sem saber o que está acontecendo, mas quando acaba aquele capítulo, por exemplo, você entendeu tudo, tudo se forma de maneira muito clara na cabeça do leitor. E a sensação que a gente tem é de profundidade na história e de conhecer cada uma das personagens em suas mais variadas particularidades. Apesar de ter muita coisa acontecendo aqui nesse livro, ele é uma história lenta, mas, ao mesmo tempo, a escrita de Jumpa é muito bonita, é sensível, ela tem metáforas para muitas coisas que acontecem e quando você menos percebe, assim, você está esperando, você está torcendo pelos personagens e esperando que eles tenham um final feliz ou um final adequado para cada um que você, em determinados momentos, não sabe se vai chegar por causa que a vida vai acontecendo, as coisas vão se desdobrando de maneiras que, às vezes, eles não esperavam nem a gente. É um livro muito profundo, é um livro comovente, é um livro grande, ele tem suas 400, quase 500 páginas, que vai tratar justamente dessas questões de estar fora de casa, de estar fora do país, de estar distante da sua cultura e de como lidar com todas essas questões que vão mexer com o psicológico dos personagens e vão fazer a gente se ligar a eles de um jeito que, pelo menos, eu não esperava. E é um livro que eu recomendo a todas as pessoas que gostam de histórias de vida dos personagens. Não histórias que têm muitos plot twists e muitas reviravoltas, mas histórias que você se aprofunda na vida deles e acaba conhecendo cada um em todas as vertentes. Todas são as palavras bem bonitas. Se você já leu esse livro ou algum livro de algum autor indiano ou da própria Jun Palahiri, deixa aqui nos comentários pra eu saber, pra gente conversar um pouquinho a mais sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Pois é. Olha só, assim. De um lado e bota o nome aqui. Mas parece assim, meu. Isso. Pode ir pro lado desse negocinho. Ah, não pode não, porque tá gravando. Deixa aparecer meu roxo. Pode sim. Vamos focar aí.